Você toma algum tipo de medicamento? Tomo. Qual medicamento que é? Eu tomo Alprazolan, Xanax, PCN e Boladão. Isso aí é Taja Preta que fala, hein? Taja Preta, é o PCN e Boladão, Fake Trap Flip, entendeu? Você já passou por esses procedimentos psicossocial aí? Um salve aí pro Fake Trap Flip. O que é isso? Eterno Fake Trap Flip. O que é isso? Salve aí, mano, Gardezane. Tamo junto aí, parceiro. Ó, ó. O vulgo gardenal eu já conheci. Agora esses nomes enrolados aí, minha língua não consegue dobrar pra... Xanax, Alprazolan, Clonazepam. E é isso aí, rapaziada. Salve, salve a Moxilina. Salve aí, o Brocazito. Forte abraço, Doril. O que mais? De Azepam. Qual que é o outro? Tarja Preta? Coteína. O negócio é pôr codeína na Sprite. Agora vem cá, a sua família...